nintendo ban e no vídeo de hoje vamos falar da situação da tinzecuter eu queria ter feito esse vídeo há muitos dias atrás eu até tinha prometido um dia depois daquele de lançamentos da semana só que veio tanto videogame para fazer a solda mais tanto que acabou ficando impossível hoje mesmo eu parei para fazer porque senão já ia ficar para semana que vem porque eu achei que ia ter uns dois três para fazer e já estou com oito para soldar então o que aconteceu com a tinzecuter vocês viram que muita gente falou que dois dos donos foram presos eu andei falando com o pessoal que é funcionário deles e eles me falaram que na verdade quem foi preso foi uma pessoa que era um homem de negócio deles era como se fosse um terceirizado né um parceiro comercial só que ele foi preso por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos não teve nada a ver com o processo de pirataria e o FBI sim eles chegaram a fazer um processo tentando acusar o principal digamos assim um dos principais donos né que é o desenvolvedor do software é um processo que querem condenar ele por 20 anos até apareceu em tudo que é site alguns canais do YouTube dizendo que um dos donos tinha sido preso na verdade o FBI fez esse processo encaminhou para a China e pediu a extradição dele nunca nenhum cidadão chinês foi extraditado até hoje e não vai ser o primeiro ainda mais por pirataria então ele está tranquilinho lá na China tá lógico tudo isso foi informação passados por funcionários mas uma coisa eu sei eu não vi nenhuma foto do dono da Team Executor ou o dono sendo preso é só esse processo que cheguei a ter acesso do FBI tá na página deles mas não tem de fato mostrando cadê a pessoa presa né então acredito que esteja tudo bem vocês repararam que o site que vendia aqui no Brasil não existe mais né foi desativado o que que aconteceu a Team Executor ela tá intocada né o intocável é na China e eles não podem alcançar eles lá só que o problema é que o produto deles é vendido por quase todo mundo no momento do lançamento do chip há meses atrás vocês viram que deu alguns processos alguns sites foram processados tiveram que indenizar a Nintendo e não venderam como em Portugal nos Estados Unidos e agora como eles não conseguiram pegar a da Team Executor mesmo lá na China eles começaram atrás dos revendedores autorizados dos sites que estavam lá no site da Team Executor como seus principais representantes e tem países que tem leis fracas como aqui no Brasil e tem países que pode dar até cadeia então o que que eles fizeram para não ter problema com os seus representantes eles pararam de produzir o chip eles não têm previsão de fazer novamente até mesmo que eles querem ver se fazem de um jeito que não tenha mais problema legal com a Nintendo a o que que dá problema é a licença né o SXOS há para falar nisso se alguém quiser SXOS eu tenho algumas licenças a pronta entrega a licença que é o problema é então eu acredito que eles vão lançar o chip novamente ou liberando para você por poder por qualquer software ou pelo menos fazendo com SXOS mas que não tem que entrar no site vincular como vocês estão vendo atrás de mim o site tá ativo o que que eu reparei assim ó vamos falar assim o que que me passaram é então eles pararam de fazer as peças para que ninguém que revenda em site seja preso ou processado daí faz sentido e me garantiram que vai continuar tendo site no ar para a gente poder vincular as licenças porque o chip para consoles marico ou light se não vincular no site já era nós você não consegue usar o chip para quem tem um console da versão v1 sendo desbloqueável para rcm ou aqueles pateados né os corrigidos você consegue usar um ótimo ser né uma imunante tudo se precisar agora o site voltou é minha proteção aqui querendo ativar de tela beleza então seria isso tá eu lógico se você me perguntar então tá tudo bem bem não tá estaria bem se estivesse vendendo tiver chegando as peças normalmente tá mas aquela coisa eu achei que o o site ia cair muito rápido se o negócio tivesse desandado o site chegou a sair um dia do ar muita gente ficou histérico quase suicidou tem gente querendo até tirar o chip mas vocês viram voltou no outro dia ele chegou semana passada acho que ficou 30 horas fora do ar ontem de manhã caiu por uma hora toda semana tá caindo por algumas horas mas sempre tá voltando então esse funcionário que eu conversei ele me garantiu que vai ter suporte ou seja quando ser uma versão nova da Nintendo vai fazer um .dat novo que a gente vai conseguir atualizar o console jogar todos os jogos disponíveis me garantiu que o site não vai sair do ar e tá se mantendo né se fosse para sair eu acho que já teria saído faz tempo lógico lógico que a gente não é bobo né os consoles que para mim que chegou no dia eu faço mesmo dia e vinculo no site para não ter problema se acontecer de tirarem eu não vou ficar com nenhum console aqui em casa parado porque eu bobei deixei para fazer no outro dia é eu acho que não vai dar problema tá se fosse lá já teria já estaria dando pelo que eu vi como eles não estão mais fabricando chip mas eles não desistiram da marca vai continuar tendo atualização mas eu acho que tudo vai demorar um pouquinho mais a última vez que saiu a 1020 um dia e meio depois já saiu um boot novo e eu agora acho quando sair uma atualização nova da Nintendo vai demorar uma semana para sair um ex os uma coisa muito positiva é a seguinte já fazem dois meses que nós estamos na versão 10.2.0 e era para ter saído uma nova provavelmente essa semana que saiu o pikmin 3 né semana passada esse mês né digamos assim e não saiu se a Nintendo não tá lançando um boot desculpe uma versão nova é porque eles estão com medo de lançar e o xos lançar um boot novo corrigido compatível com a versão nova da Nintendo porque a hora que sair uma atualização da Nintendo é a hora que a gente vai ver se vai continuar tendo suporte de verdade ou não embora esse funcionário me garantiu que vai continuar tendo pelo que ele falou até agora tá dando tudo certo é já teve vezes que o site saiu fui conversei com ele falou não não a primeira vez saiu foi uma mudança de servidor depois eu não perguntei mais ele falou que tá sofrendo muito ataque de boots né o site por isso que também estável caindo mas que eles não iam deixar na mão e realmente sempre tá voltando tá tanto é que hoje em dia quando o site tá fora eu não paro de soldar só do normal a hora que volta eu vou lá valido as licenças ativo chips e pronto eu já não tenho mais esse medo de que ele não voltar lógico né como eu falei a gente sempre tem um pé atrás eu estou fazendo as soldas o mais rápido possível é isso que me foi passado tá até mesmo que eu não tenho mais peça do x-core e eu tenho poucas peças do x-lite e não tem acho que mais ninguém aqui no Brasil que tenha pelo menos fornecedores não tem mais porque eu consegui comprar todas as últimas peças dos dois únicos que traziam diretamente da China o site que não tá mais no ar e um amigo meu que também traz direto com eles então seria mais ou menos isso vamos falar rapidamente assim do pior cenário digamos que semana que vem sai uma atualização sei lá 10.3.0 da Nintendo o xos acabe com o site e nunca mais vai ter um boot novo que que a gente vai fazer vai manter o console na 1020 no desbloqueio no original dá para usar na versão 9 continuar até jogando online a mas da última vez que atualizou não ligava mais no original ligava só que não ligava no original passando pelo chip se você teve problema que que era o que que bastava fazer sei ligar o videogame segurando mais volume em options em x-core e acho que é boot genuíne firmware que é o genuíno sem passar pelo chip então não perde as hipóteses você vai ter um videogame onde você vai poder jogar qualquer jogo novo comprado até mesmo online vai ter um desbloqueio preso na versão 10.2.0 e a gente vai procurar mexer nos jogos para trazer os jogos para versão 10.2.0 e não levantar o software ou seja não levantar o desbloqueio como a gente fazia hoje em dia que é o mais fácil então mesmo que não tenha mais atualização do xos o chip é ativo ele é válido é não precisa ser tirado a única coisa que você não consegue mais atualizar vai ter um certo problema eu vou correr atrás de trazer de novo lembra já trouxe muito tempo atrás acho que um ano e meio atrás para o canal como que fazia para diminuir o firmware do jogo e todos que fizeram serviço comigo quando sair um zelda 2 um rariuli 2 se pedir firmware mais novo e não tiver um boot compatível eu vou fazer de tudo para patear esses jogos né diminuir o o firmware exigido e disponibilizar aí gratuitamente através né do whatsapp para quem fez qualquer serviço comprou qualquer console comigo é então seria isso vejam a team security tem 17 ou 18 anos já de nome ela tem um tempinho com xos mas de nome de desbloqueio ela tem já 17 a 18 anos eles sempre foram desbloqueio por por hardware o xos foi o primeiro desbloqueio por software só por software que eles mexeram então eu acredito que eles não vão querer jogar o nome da lama e parar com tudo eles no máximo vão dar um tempo até o apoio esfriar e vão tentar uma forma mais branda depende eles lançarem um chip que você pode por qualquer software que você queira um atmosfera um ricache ou qualquer outro da vida é ou até mesmo é xos gratuito que eles lancem na internet não precisa nem ser através do site deles já resolve esse problema legal e forte que eles estão tendo com a nintendo aos países que não vendem o chip vão continuar sem vender agora os países que vendiam vão voltar a vender assim que eles tiverem uma nova remessa e imagino que não vá ter nada antes da metade do ano que vem tá imagino que você vai ser bem demorado até mesmo para o negócio esfriar bastante mas quem tem um console já desbloqueado com chip aproveite tem muita gente que eu escutei falando puxa vida agora que eu desbloquei meu marido que eu me ferrei mas antes não tinha desbloqueio para marido você ia trocar o que três jogos pelo valor de um chip jogo usado ainda cartucho usado e agora agora você tem teras e teras e teras de jogos para jogar então acho que mesmo se acabar o suporte ainda é um bom negócio para quem já fez tá e para quem não fez ainda corra aí enquanto pode ser que você acha alguém que ainda faça eu tenho peça do light do core eu já não tenho mais eu tenho alguns consoles que estão para vir se a pessoa não mandar até uma certa data eu vou cancelar então pode ser que eu tenha uma outra vaga se você tinha interesse no core me manda um e-mail que eu te põe uma filinha de espera mas não garanto nada beleza senhores desculpe pela demora então o que eu tinha para falar é isso tá é não é um cenário ideal mas pô até bom que eu demorei porque se eu falo isso duas semanas atrás o mundo vai ficar pô mas será que vai voltar mesmo será que vai continuar o site no ar e a gente já tá vendo aí que já faz o que uns 15 dias 20 dias desde que deu todo esse rolo que o site tá ativo e firme tá meio capengandinho né ou seja eu imagino que eles diminuíram se tinha uma pessoa 24 horas para cuidar do site agora acho que tem alguém que vai lá e mexe quando cai então já não tá aquela coisa mas ele tá no ar tá ele tem algumas instabilidades às vezes ele cai uma vez por semana ele cai mas tá voltando sempre sempre e vamos ver né se continua sempre assim então quem tá ainda achou um comprou um chip tá pensando se vale a pena fazer ou não faz que vale muito a pena tá consoles que são aqueles v1 os caixa branca e vermelha se o bicho pegar você só troca por um ótimo certo se chegar a esse ponto e para quem tem o light marico porra é muito melhor você sofreu um pouquinho para pôr jogo caso não tenha suporte veja caso não tem suporte a gente teve uma garantia que vai ter lógico eu só acredito quando realmente forem saindo as atualizações da Nintendo e os boots.dat forem saindo compatíveis com essas novas versões é isso aí então um abração a todos e até o próximo vídeo